Olá, eu sou a Ju Romano. Eu sou o Ricardo Cruz. E você está assistindo o Filme a Filme, a quarta semana de setembro. Muito bem. Vamos começar com um western, Ricadinho. Western. Sete Homens e um Destino é um remake de um filme dos anos 60. Com o mesmo nome, Sete Homens e um Destino, que é classicaço. E esse antigo, por sua vez, é baseado num filme japonês, também ultraclássico, que é Os Sete Samurais. Então é um remake do remake. Um remake do remake, excelente. O legal, Ricadinho, é que o filme antigo não tinha essa preocupação com o elenco, de colocar a diversidade no elenco. Já esse novo, que lança agora, ele realmente se preocupou, tem uma diversidade étnica muito grande. O personagem principal é negro, é o Denzel Washington. E também tem outros personagens, outros atores, um elenco muito rico. E esse elenco podia ainda ter ficado melhor, Ricadinho, porque o Wagner Moura foi chamado para fazer esse filme. Mas, infelizmente, ele não pôde participar, porque ele teve que fazer gravar a segunda temporada de Narcos. Um bom motivo, né? Um bom motivo. Bom, a história desse filme segue bem esse padrão de filme de Bang Bang, que é uma delícia de assistir. Um vilarejo tá sofrendo um ataque e uma mulher, que é uma mulher badass da vila, ela contrata, ela chama o mercenário, que é o Denzel Washington, pra salvar o vilarejo desses ataques. E Denzel Washington reúne esse grupo de mercenários, bandidos, pra dar conta da ameaça lá. Um roteiro é simples assim. A gente viu o trailer agora, tem um jeitão de Django, que eu acho que é, né? Eu acho que eles querem, é proposital, imagina se é proposital. Pode ser. O Django foi um grande sucesso, trouxe meio que de volta o gosto do público pra ir ao cinema assistir o western. Temos que falar dessa trilha sonora. Temos que falar dessa trilha. É assinada por James Horner, que é um grandissíssimo compositor de Hollywood. É o cara que fez a trilha sonora do Avatar, do Titanic. Essa. Ele tava já incumbido de fazer a trilha sonora do filme, mas tem um lado muito triste, porque ele morreu em 2015 de um acidente de avião. Mas ele leu o roteiro do novo Sete Homens no Destino e fez, parece que, bem rápido a trilha. E ele concluiu a trilha. Então vocês imaginem que se esse filme é tão inspirador que o cara conseguir fazer uma trilha inteira tão rápida, deve ser realmente incrível. Juliana Romano, temos a comédia da semana. Como é o nome? Torrica! Torrica! É com um elenco muito legal. É um elenco meio... É com o Ferdinando do Marquicola, eu amo, gente. Marcos Magiella, é ele, o Ferdinando. É o Ferdinando da Fabiana Carla. Sim, e grande elenco. Grande elenco, gente. O roteiro é do Phil Brás, que é um cara que escreveu Minha Mãe é uma Pesta, trabalha com o Paulo Gustavo há muito tempo. E esse filme é meio que uma cópia do Chuva de Milhões, um filme de 1985, filme delícia de Sessão da Tarde. E a história do filme é a mesma do filme americano, de 1985, que é a seguinte, existe uma herança de 300 milhões de reais, só que pra você receber essa herança de 300 milhões de reais, você tem que gastar 30 milhões de reais no período de um mês. E o que eu achei legal desse filme é que ela resolve que ela não tem onde enfiar aquele dinheiro todo e ela vai se desvatar. Então, assim, ela entra pra política. E eu achei legal porque, assim, apesar de também acontecer isso no filme americano, essa versão nacional traz problemas reais que a gente tem no Brasil. E aí ela até dá uma zoada, assim, muito boa no trailer, que ela fala assim, e eu prometo que eu não vou roubar vocês porque eu já sou rica mesmo. É muito bom. Cidade está esculhambada, um trânsito caótico, não temos água, uma roubaleira do cacete. Falar em roubaleira, eu vou falar uma coisa, não vou roubar você porque eu tô cheia da grana já. Mas é divertido, não sei, tô curioso pra saber se é um filme licenciado, se não é, acho que não. Não sabemos. Mas é o filme de 1985, até tem a cena da mulher que doa lá, da milionária, que é feita pela própria Samanta, e ela faz uma voz meio dublada, meio filme dos anos 80. Então acho que é uma clara homenagem, porque esses caras que escreveram são pessoas que cresceram nos anos 80 e ainda devem adorar o filme original. A gente espera que você goste, deve ser engraçado. Você precisa cumprir o desafio de gastar 30 milhões de reais em 30 dias, sem acumular nada pra você. Daí sim você poderá ficar com a minha fortuna, de 300 milhões de reais. Tô rica. Muito bem, Ju Romano, vamos falar agora de um filme muito instigante, muito interessante, chamado O Homem que Viu o Infinito. A história do filme é uma história real, de um indiano feito pelo Dev Patel, que é o mesmo que fez Quem Quer Ser Um Milionário. Ele faz o Ramanujan, que é um personagem real da Primeira Guerra Mundial, na época que é ambientado o filme. E ele é um gênio da matemática, sim, ele é um gênio, na verdade, não só da matemática, mas sim, ele é um gênio autodidata, e ele acaba enviando as suas descobertas, as suas publicações pra Inglaterra, e aí ele é chamado pra estudar lá. Ele chega em Cambridge, né, eles conseguem trazer o cara naquela época, o cara vai de navio e tudo mais, e ele chega lá e ele tem que passar pelo método científico dos acadêmicos de Cambridge, que é totalmente diferente da maneira com que ele próprio chega nas descobertas, né, pelo que deu pra entender, ele vai muito no feeling nessas descobertas, né, Deus me falou que é assim, eu sei porque eu sei, é um cara que tava à frente do tempo dele. E aí a história, na verdade, rola em torno dessa relação dele com o mentor dele na faculdade. A crítica não foi muito com a cara do filme, falou que é um filme que poderia ter um potencial muito maior do que realmente teve, todo mundo falou em Oscar, a crítica falou que já não acha tanto um filme de Oscar, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. A animação nova da Warner, Juliana Romano, cegonhas, a história que não te contaram. As cegonhas não entregam mais bebês, agora elas são super capitalistas, elas entregam produtos como celulares e outras coisas. Acontece que Junior, uma cegonha que está pra ser promovida, resolve que vai entregar o bebê. E aí ele pega uma outra única humana que vivia ali entre as cegonhas, a Orpha, e ela sai junto com essa cegonha pro Junior pra entregar. Uma aventura, né? Uma aventura pra entregar esse bebê e aí ocorre o filme cheio de situações engraçadinhas, muito fofinhas. Bom, e temos famosos dublando também esses personagens, não é mesmo? Temos famosos. Temos Kleber Toledo, temos Tessa Morim dublando a menina, a Orpha, e o Marco Luke. Você gosta de coisa fofa? O lobinho lambendo a cara do neném? Eu apaixonei, você apaixonou? Eu apaixonei. Eu também, eu também, eu também. E assim são três. Não, não, não! Tem gostinho de flor? Tá legal, todo mundo pra trás! Apaixonou? Eu apaixonei, você apaixonou? Eu apaixonei também. Eu também, eu também, eu também, eu também. Ricardinho, um filme nacional, O Silêncio do Céu, que apesar de ser falado em espanhol, porque é passado em Montevideo, ele é um filme brasileiríssimo, porque foi todo, toda a produção foi feita com dinheiro brasileiro. A atriz principal é Carolina Dickman, brasileira, mas ela faz uma brasileira casada com um uruguaio, e eles têm um casal de filhos. E um dia o marido sai de casa, entram dois malfeitores, estupram essa mulher. E aí, quando o marido tá chegando, ele vê essa cena de estupro, mas ele não consegue reagir, porque ele tem um monte de medos, enfim, ele não consegue reagir. E aí, quando ele vai reagir, os caras já foram embora, enfim, o que acontece? Carolina Dickman não conta pro marido o que aconteceu ali, e o marido não conta que viu. E ao mesmo tempo que tá declinando esse casamento, o marido resolve ir atrás dos malfeitores. Um dos atores é o Tino Darin, que é filho do Ricardo Darin. O trailer é muito legal, o clima, ele é bem sombrio, é uma música em piano, que tem uma coisa meio até hitcock, assim, sabe? Um clima bem interessante mesmo. Espero que ele banque toda a expectativa que ele criou, pelo menos em mim, e eu sugiro que vocês assistam também. Também, fica interessadíssimo. Também. Mais um filme que estreia essa semana pra você, que é o Vale do Amor. Que apesar do título, é um filme com uma temática bem pesada, é um filme mais denso, assim, com o nosso querido Gerard Depardieu, que a Ju adora. Sim, adoro. Recentemente eu entrei no Festival de Cannes e recebi um maravilhoso título de Mr. Plus Size. Mr. Plus Size, ele tá com 126 quilos. 126 quilos com orgulho, ele ficou super orgulhoso. Contra a cena com a Isabelle Ruppé, que é uma atriz francesa também bastante conhecida, e contracionou com ela, parece que nos anos 80, só então. Já é a terceira vez que ele contra a cena com ela. Parece que é um reencontro desses dois gatores, assim, que a gente conhece muito mais o Gerard Depardieu. É uma temática forte de morte, na verdade, assim, é um casal, a Isabelle e o Gerard fazem o papel de um casal, cujo filho se suicidou. E aí eles encontram uma carta do filho, uma carta que, pelo que dá pra entender o trailer, dá uma série de pistas e, assim, tarefas pra eles realizarem. Dá pra dar uma especulada, então, de repente, porque a gente, como a gente não viu o filme, não há spoilers aqui. Não há spoilers. Mas, pelo trailer, de repente, o filho morreu e ele se matou, não sei também porquê e tal, mas, de repente, ele fez isso pelos pais. De repente, pra juntar os pais nessa viagem e ir pra um lugar que é muito bonito, apesar de chamar Vale dos Mortos, é um lugar muito bonito e, quem sabe, pode ser alguma coisa por aí. Por aí. Será que não? Vamos conferir no cinema. Vamos conferir, então. Ricardinho estreia essa semana também Belas Famílias, a história de um francês que viveu 10 anos na China e, ao voltar à sua cidade natal pra encontrar com a mãe e com o irmão, ele descobre que a casa que ele cresceu e passou a infância é alvo de uma grande disputa. Bom, Gilobano, essa semana também temos a estreia de Lembranças de um Amor Eterno, que é um filme de Giuseppe Tornatore, que é um monstro do cinema. Ele dirigiu Cinema Paradiso, esse grande clássico, e a trilha sonora é de Ennio Morricone. É a 12ª colaboração dele com Ennio Morricone, um dos meus compositores favoritos, já falei isso no outro vídeo, me cortaram a beça, mas eu adoro esse cara porque eu falei bastante sobre ele. E só pela trilha vale a pena assistir. E a estreia também essa semana, Charlotte SP, que é o primeiro filme nacional filmado inteiro com uma câmera de telefone e celular. E também temos Nervos de Aço, que é um filme baseado nas músicas de Lupicínio Rodrigues. E essas foram as estreias da 4ª semana de setembro. A gente espera que você tenha gostado bastante e que você vá muito ao cinema. Sim! E não se esqueça de dar o seu like, deixar o comentário, comentem, comentem, é filme, dê sua opinião. E a gente se vê no próximo programa semana que vem. Tchau! Tchau!